Criptografia unidirecional, as famosas hash, com o termo técnico disso, é o one way function, né? Vou aqui falar sobre essas criptografias unidirecionais quando utilizarem sua importância. Usamos muito, eu uso muito todo dia, tá? Falando livremente, uma função unidirecional, que tem um algoritmo de criptografia unidirecional, é uma função no qual é muito fácil eu calcular uma criptografia no sentido de pegar um texto e a criptografar, tá? Mas que esse caminho inverso é praticamente, não vou dizer impossível, mas com computação moderna vai demorar muito, muito mesmo. Vamos ignorar aqui a computação quântica, como eu venho falando há um bom tempo para os senhores. Beleza. Então, a primeira condição, e ela é a condição principal, é dizer que uma função f, ou seja, existe uma função que ali dentro tem uma mecânica e um algoritmo, é fácil calcular ali, naturalmente, um algoritmo de tempo polinominal de entrada x e produzir um resultado muito rápido, sem muito poder computacional. Bom, para que eu utilizo isso? Imagine que você quer pegar e ver se um arquivo foi alterado. Então, anteriormente, você tira uma hash desse arquivo, de 32 caracteres uma hash. Basicamente. Lógico que você pode alterar o algoritmo e ter outras hashes de outros tamanhos. Aí, você deixa o arquivo lá in natura no ambiente. E aí, você tem dúvida se aquele arquivo foi alterado. Por exemplo, o etc.passwd, que não poderia ser alterado sem o seu consentimento. E aí, você pode, naturalmente, rodar ali novamente e descobrir que o MD5 mudou. Bom, se não foi você que alterou a sende, desculpe, que adicionou algum usuário no etc.passwd, então, naturalmente, você acende o alerta e corre atrás, né? Lembrando que no meu livro de Linux, eu ensino muito bem sobre o arquivo.passwd, de usuários, e o arquivo.shadow.passwd. Veja meu livro de Linux e fique férias de graça. A playlist é de graça. É impressionante. Bom, vamos aqui, então, alguns algoritmos aqui desse One Way Function. O clássico MD5 e o SHA1, no qual eu vou falar aqui um pouco sobre eles. Outro uso muito comum disso é você guardar senhas em banco de dados, né? Você nunca guarda uma senha em texto plano e muito menos transfere em texto plano ali uma senha pela rede. Lembrando que eu também vou, nesse vídeo, fazer aqui a minha observação sobre Password, né? Inclusive sobre Salt. MD5 e SHA1, embora sejam problemáticas, elas têm seu uso e ainda são utilizadas. Lembrando que a NIST também recomenda que não se utilize nenhuma das anteriores e utilize SHA2, SHA3 e Blake2, tá? Bom, vamos lá. Mas eu vou explicar o porquê o MD5, tá? Fique calma aí que vai ser muito proveitosa essa aula pra vocês. Lembrando que toda prática sem teoria é tentativa e erro. Então, é a chance de você fazer uma merda nesse mundo do hacker e se lascar é muito grande, tá? Vamos lá. Um módulo muito importante aqui na parte prática de Python é o Hashlib, tá? Hashlib, então, ele é o módulo que nós, então, tratamos aqui esses algoritmos ali de criptografia. Já vimos ali, naturalmente, vários algoritmos de criptografia, né? Vamos lá. Bom, esse módulo aqui, Hashlib, ele, então, implementa ali algoritmos hash em geral, one-way function, unidirecional, seja lá como você queira chamar. Estão incluindo, então, os algoritmos FIPS, SHA1, SHA2, tá? Bem como MD5, RSA e SHA3, Blake também, beleza? Você vai encontrar vários aqui. Lembrando que também a Hashlib do Python 3 suporta, então, conforme eu falei, o SHA3, né? E o OpenSL 1.1.1, beleza? Então, a Hashlib, ela é completarça pra você fazer muita criptografia. Lembrando que esse trecho do material, ele é baseado, então, na documentação oficial do Python. Inclusive, esse é o exemplo, então, lá da documentação oficial do Python. Vamos lá. Importe Hashlib, você importa o Hashlib. E aí você cria uma instância ali do objeto Hashlib, SHA256. Ou seja, vai utilizar uma criptografia SHA2 de 256 bits. E aí você vai colocar uma mensagem com o update. Você vai adicionar mais um elemento a essa mensagem. E aí você vai pegar o digest, que é quando ele faz o processamento da Hashlib. E, naturalmente, exibe no print. Então, você vai adicionando mensagens com o update e você dá um digest ali. E ele vai gerar algo em binário, tá? Caso você queira algo textual, pra salvar isso num banco, pra transmitir. É muito problemático o armazenamento binário, tá? Porque o banco pode interpretar aquela massa binária baseada no charset definido no banco de dados. E pode dar um monte de merda. O sistema operacional também, quando você transmite essa informação, essa massa binária assim, crua. Ela pode socar ali o charset dela e fazer uma grande merda. Inclusive, é muito comum se transmitir isso como texto string. Então, você pode utilizar o exidgest, tá? Exidgest. Vamos falar sobre isso mais pra frente. Beleza. Olha lá. Armazenando senhas, sim. Utilizamos, então, uma SHA, de preferência 2, para armazenar uma senha, tá? Embora MD5 e SHA1 não são tão ruins. Embora elas já tenham provado falhas aí, tá? Os algoritmos de derivação de chaves, né? E alongamento de chaves são projetados, então, para gerar hash seguros. Vai que o filha da égua me coloca password 1, 2, 3, 4. Fudeu, né? Você pode alongar essa senha do sujeito, que é, por exemplo, o que eu faço. Chamamos isso de SALT. SALT, alongamento. Aproveitar que o material está em edição. SALT. Tá? SALT. Então, você pode fazer um alongamento da sequência de caracteres que ele colocou, adicionando um texto que pode ser randômico, olha que legal, para cada usuário. E aí, você pode salvar no banco de dados. A senha dele, mais o SALT em MD5, por exemplo, e o SALT. Bom, isso facilita muito ali a questão de segurança e dificulta muito para o hacker. Pois se o hacker tiver acesso a uma base de dados, ele terá muita dificuldade em gerar ali uma Rainbow Table para cada usuário. Viraria o inferno na Terra. Então, você sempre faz assim. Bom, é natural que você vai evitar o SHA1, visto que é tão fácil utilizar o SHA2 conforme está nesse exemplo. Beleza? Olha que interessante. Eu coloco um exemplo para vocês do uso do SALT no próprio site do Cyber Framework Online. Afinal, o próprio código do Cyber Framework Online, ele é disponível e aberto ao público. É natural que você vai acessar esse projeto. Esse slide está na descrição. E você vai ter acesso ao meu GitHub, que muda com frequência. Afinal, vira e mexe, o Git me sabota. Afinal, quando o Git começa a colocar coisas do hacktivismo, o GitHub parece que ele dá uma youtubada lá e me entuba lá. Entenderam? Ha, 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 ha. Import, hash, lib e OS. Veja o que é um salt. Salt. Imagine que o desgramado do sujeito, quase que eu falei um palavrão, colocou a senha dele Passward123. Bate no filha da égua. Sim, essa opção você vai usar mais para frente. Mas agora você vai tentar garantir a segurança. Você vai injetar no algoritmo O salt como um parâmetro E aí ele vai fazer Um SHA2 Do password do maldito Bem como o salt E ele vai fazer essa operação 100 mil vezes Vai ficar um negócio muito louco Isso é muito seguro Bom, repare O salt foi criado ali Você vai precisar do salt E do password do cara Então você vai salvar no banco o que? A key O que você vai salvar no banco? A key e o salt Preste atenção Você vai salvar a key e o salt Pronto, isso vai ficar no banco de dados E aí quando o cara Ele manda da tela dele A senha dele Ele vai mandar a senha dele Mas o salt Já criptografado Vai passar pela rede Beleza? O salt pode ser público O salt não tem problema Lembrando que eu quero gerar um curso Para vocês De programação segura Na verdade Eu sempre assim Tive uma visão Para fazer um Cyber Um Cyber 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 security Um devsec ops Para vocês Mas me falta tempo E se eu fizer isso Eu vou explicar Como eu fiz Lá por exemplo Nesse código Do cyber framework Bom MD5 então Ele é muito utilizado 16 bytes São tipicamente representado Como a sequência De 32 dígitos Em hexadecimal MD5 é muito bacana Bom Acontece que o seguinte Se você captura Um banco de senhas E a senha do sujeito E você guardou em MD5 Preste atenção O que o cara vai fazer Ele vai pegar A senha em MD5 Vai num site Chamado MD5 Online Decrypt E vai colocar MD5 lá Não dá Para fazer O caminho inverso Com computação Clássica Na verdade Dá Dá Mas vai demorar Muitos anos Muitos anos mesmo Então Olha só Que interessante É Você vai pegar ali Vai lá no site Do MD5 Online E aí O MD5 Online O que ele faz Ele cria um banco De dados Monstruoso Ele criptografa No banco dele 1, 2, 3, 4 Em MD5 1, 2, 3, 4, 5 Em MD5 1, 2, 3, 4, 5, 6 Em MD5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Em MD5 Vocês entenderam Ele faz um puta banco Como não tem como Voltar do MD5 Para a palavra Ele pega Ele pega E cria um puta Monstro De banco de dados E aí Ele faz um select Na coluna MD5 Se ele Encontrar Ele lhe retorna O texto Que gerou Aquele MD5 Por isso Que você usa O nosso amigo Salt Porque se ele Utilizou o password 1, 2, 3 Que está No banco de dados Lá no MD5 Online Mas repare Se você somar 32 caracteres Randômicos Ao password 1, 2, 3 Fudeu Você não vai Encontrar isso Lá no MD5 Online Decrypt Então o hacker Terá que fazer A sua própria Rainbow Table Gigantesca E monstruosa Não é? Para cada Salt E aí que está Cada salt É de cada usuário Seria um poder Computacional Monstruoso Gigantesco Tá? E que seria Muito difícil Então o hacker Ele trabalhar Ali com essa ideia De salt Por isso Guardar senha Em banco de dados Só vale a pena Se você utilizar O salt Ah, mas eu vou usar O SHA2 A Rainbow Desculpe SMD5 Online Ele também tem Uma coluna SHA1 Ele também tem A coluna SHA2 Entenderam? Ele tem N colunas Lá Meu filho Brinca 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 Que esses caras Vamos ver Como é fácil Fazer um MD5 Em Python Um texto clássico A Yed É 10 A Yed É pop A Yed Tá no Youtube MD5 Hashlib Ponto MD5 Texto Ponto Em code Por que? A função MD5 Recebe Um array De bytes Se você Se você Quiser Confiar No Chasset Do sistema Operacional Por exemplo Esse texto Tá sendo Passado Para um array De bytes Nessa máquina E vai ser lido Nessa máquina Então é natural Que quando eu fiz Um encode Naturalmente Eu utilizei O chasset Dessa máquina Quando eu fizer Um decode Eu usei O chasset Dessa máquina Então eu não preciso Te dizer Qual chasset Eu quero utilizar Ali Mas caso você Queira Coloque Texto Ponto Encode Abre parênteses Aspa dupla UTF Traço 8 Fecha Aspa dupla Fecha parênteses Tá Tranquilo Que aí você Força E garante Que o encode Ali que vai Transformar Esse texto Em binário Ele trabalha Ali com UTF 8 No encode UTF 8 Você tem que Lembrar De que No decode UTF 8 Bom Lembra que eu falei Do digest Só que o digest Vai trazer uma massa binária Não eu quero texto Então Ex digest Ele vai gerar Então 32 Dígitos Ali pra mim Beleza Caracteres E vai imprimir Pra mim ali Beleza Exemplos Muito simples Eu uso Muito isso aqui Ontem mesmo Eu usei Isso aí Ontem mesmo Pra que eu usei ontem Eu trabalho muito Com scrap E aí eu peguei Dados de uma URL E aí eu tenho que salvar Que eu já peguei Aquela URL Só que em vez De eu salvar Aquela URL Eu não quero Que ninguém saiba Que eu já Crepiei aquela URL O que eu faço? Eu guardei o MD5 Dela Então se eu quero saber Se eu já busquei Aquela URL No passado Eu busco o MD5 E vai estar lá E também Se alguém um dia Localizar minha massa De dados E tentar descobrir Da onde eu tirei Aqueles dados Não vai conseguir Não entenderam A pegada? Cara Dá muito Pra arquivos É muito bacana Cara Usa muito 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 mesmo Bom Vamos falar De SHA Tá Security Hash Algo Tá Cara Muito trabalho Da NIST NSA E CISA Tá Todos os órgãos Do governo americano Eles trabalham muito Deixa eu colocar aqui Minha Minha blusa de frio Que tá 5 graus negativo Aqui Eles trabalham muito Com esse negócio Cara Muito mesmo Criptografia com eles Por isso que eu coloquei Um vídeo Não faça Teu próprio Algoritmo Porra Usa um que já existe Esses caras aqui Têm um processo Complexo Pensa Pensa assim Espiões Que estão Em países Fudidos Vão conversar Com outros Países E máfias Máfias vão conversar Vão infiltrados Em outras máfias Utilizando Esses algoritmos Você acha que Essas máfias Vão usar qualquer Algoritmo Porra SHA Zero Nunca saiu Ali Porque já se mostrou Uma bosta Desde o início SHA 1 Cara Ele foi Então Trabalha com 160 bits Ele foi Quebrado Tá Demorou anos Mais um esforço Computacional Monstruoso Tá É O cara Não se recomenda Ele há um bom tempo Tá E assim como O MD5 Ele tem um problema Que pode ser Que dois textos Diferentes Gerem a mesma Hash Tá Entenderam o problema? Dois textos Diferentes Geram a mesma Hash O porra Eu tava falando Era de 100 Hein colega Mas lembro Se você utiliza Salt Você minimiza Isso Algo próximo De zero Tranquilo SH SHA2 Que é o recomendado 532 Desculpa 512 bits Tá É o recomendado Só que ele é bem pesado Por isso que se trabalha muito ainda Com o MD5 Tá Devido a esse peso aí Naturalmente O SHA3 Que está aí Hoje é o recomendado O mesmo Trabalho Pedindo um pouco mais De computação Tá É É Naturalmente Que ele está no Python 3 aí Tá Pode usar à vontade Aí Beleza Olha como é fácil A Hashlib SHA1 Ah Eu quero utilizar O O SHA2 De 512 Como é que eu faço? SHA512 Putz É fácil assim? É Ah Eu quero utilizar O SHA De 256 SHA De 256 Vai na documentação Oficial Da Hashlib Que você vai ver Uma infinidade De criptografias Entre ela O Blake O Blake Ele também Tem uma criptografia Muito boa Muito forte Tá Trabalha tanto Com 32 Como 64 Bits Beleza Faz ali Uma criptografia Muito forte É recomendado Também From Hashlib Import Blake 2B Tá Ele está Utilizando 64 Bits Se você quiser Ali De 32 Bits É S E aí Você faz Ali Um objeto Blake 2B Adiciona A mensagem A esse Objeto E dá Um X Digeste Caso Queira Ver Ele Ali Em Hexadecimal Caso Queira Apenas Uma massa Binária Pode Apenas Pedir O Digeste Beleza Cara Todos esses Algoritmos Aí Vão gerar Então Ali Uma Hash Muito Legal Que você Pode Guardar Num Banco Lembrando SH A23 Blake MD5 Se você Quer baixo Poder Computacional Olha Só Eu tenho Um livro Desculpe Eu tenho Um vídeo Muito Bom Sobre Password Muito Bom Esse Vídeo Aí Lembrando Que esse Material Vai Estar Na Descrição Próximo Vídeo Vamos Falar De Esteganography Em Python Olha Só Tão Importante Quanto Você Hacker Ser Furtivo Você Tem Que Saber Também Se Esconder O Que Você Possui Esteganography Então Ele É Muito Bacana Para Isso Próximo Vídeo Vou Mostrar Lembrando Que Eu Sempre Gravo Um Vídeo Depois Que O Texto Está Pronto Caso Você Tenha Curiosidade Pode Lá Ver O Meu Livro Que É De Graça Até Mais Tope Tchau Limbrando Lá